Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de sistema de equação de segundo grau, né, quando tem alguma coisa elevada ao quadrado ou quando dá algum Bhaskara aí, tá? E vamos ver o porquê disso, beleza? Então vamos lá. A soma de dois números é igual a 11. Então x mais y é igual a 11, beleza? Tá aí uma linha aí do sistema de equações. E a soma dos seus quadrados, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 73, beleza? Então você pergunta, como é que se resolve isso? Substituição, gente. Esse aqui faz com que y seja igual a 11 menos x, legal? Então basta substituir. Então x ao quadrado mais 11 menos x ao quadrado. Eu já vou desenvolver, tá? 121, quadrado primeiro, duas vezes 11, 22. Então 22x mais quadrado segundo. Tudo isso é igual a 73, beleza? Então x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 22x, mais 121 menos 73, eu acho que dá 48. Deixa eu dar uma conferida aqui. 8, sim, 48. Beleza? Tudo isso é igual a 0. Bem, deixa eu apagar a conta auxiliar aqui. Tranquilaço? Agora todo mundo é múltiplo de 2. O que é que você vai ter, ó? x ao quadrado menos 11x, mais 24 é igual a 0. Beleza? Agora, pra tri, né? E pra raciocinar, vamos, em vez de usar báscara tradicional, vamos fazer por soma e produto, ó. Produto é igual a 24 e a soma é 11. Então o que eu ensinei aqui no canal quando você quer fazer por soma e produto é você fatorar o número do produto. Beleza? Então 24, 4 vezes 6, que é igual a 2 ao quadrado, vezes 2, então 2 ao cubo, vezes 3. Tranquilaço? Então, ó, dois números multiplicados dando 24, tá? 1 e o próprio 24, 2 e 12. Aí você vai vendo, a soma aqui dá 25, a soma dá 14, não dá, a próxima deve dar, né? Então é 3 vezes 8, opa, parou, porque 3 mais 8 é 11. Então tá aí a sua resposta, acabou o assunto, 3 mais 8, 11. Vamos dar uma conferida. 8 ao quadrado, 64, mais 9, 64, mais 9, 73, bateu. Legal? Então tá aí a sua resposta, feita, conferida, carimbada, no pluft pluft zoom, beleza? Beleza? Alguns problemas podem acabar batendo em sistema de segundo grau, legal? Então, tem um retângulo cujo perímetro é 70. Então, olha só, se aqui é x, aqui é x, se aqui é y, aqui é y. Então, 2x mais 2y é igual a 70, fazendo com que x mais y seja igual a 35. Belezura pura? Ok. E a sua área é 300, se é a área, o que é que eu tenho? x vezes y, que é igual a 300. Bem, fazendo por substituição, x vezes, no lugar do y, vou colocar 35 menos x, que sai daqui, ó. Basta você passar o x pra lá, que dá isso aí, é igual a 300. Bem, deu pra ver que acaba num baixo, cara, né? Então, menos x ao quadrado, mais 35x, menos 300 é igual a zero. Vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Só por questão de conforto, nada me impediria de trabalhar do jeito que tá. Mas, é uma mania minha. Legal? Então, qual vai ser o valor do delta dessa brincadeira? Delta é B2, opa, 35 ao quadrado. 30 mais 5 ao quadrado, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes, 2 vezes 5, 10. O primeiro vezes o segundo. Legal? Mais o quadrado do segundo. Então, deu 1.225 menos 4AC. 4 vezes 1, 4 vezes 300, 1.200, que dá essa brincadeira aqui, né? Então, 1.225 menos 1.200, meu delta é igual a 25, fazendo com que a raiz de delta seja igual a 5. Beleza? Então, x vai ser menos B, 35, mais ou menos a raiz de delta. Poxa, deixa eu dar uma melhorada nesse mais ou menos aqui, só um instantinho. Mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2A. 40 por 2, 20. 30 por 2, 15. Vamos lá. 30 mais 15, 25. 20 vezes 15, 300. Opa, bateu. Acho sempre bom conferir, né, gente? É um bom hábito. Legal? Agora, olha só. Para poupar algum tempo, você pode refazer isso daí, já pensando em termos de soma e produto. Então, ó, x ao quadrado menos... Bem, se o perímetro é 70, os dois números envolvidos somados vão ser 35. Então, a soma. Se a área é 300, os dois números multiplicados vão ser igual a 300. E você resolve a partir daqui o que der deu. E você já começa aqui, ó. Enxergaram? Você poupa isso, 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 isso de raciocínio e faz a conta mais rápido. Tudo bem? Daqui para cá é desenvolver. Show de bola? Ok, pessoal. Umazinha para terminar, para trazer uma surpresinha para vocês. Legal? Então, você olhou isso aí. x mais y dá igual a 12. x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 24. Caramba. O que é que você pode pensar? Gente, isso aqui é um produto notável. Eu posso trabalhar com x mais y vezes x menos y é igual a 24. Só que x mais y é igual a 12. Então, 12 vezes x menos y é igual a 24. Simplificando, x menos y é igual a 2. Opa, legal. Se x mais y é igual a 12, poxa, ficou um sisteminha facinho de fazer, ó. x mais x, 2x, é igual a 14. Então, x é igual a 7. Fazendo com que seu y, tá? 7 mais y é igual a 12. Então, teu y é igual a 5. Beleza? Vamos lá conferida? 7 ao quadrado é 49. Menos 25, 24. Bateu. Tá legal? Só para você perceber que nem sempre, quando você tem algum quadrado aí, a sua solução vai cair necessariamente embaixo, cara. Tá legal? Bem, é isso. Recado dado e aquele abraço a todos.